Meu Coração Meu Coração Meu Coração O fim dozei no meu cavalo, amigo O companheiro das minhas jornadas Está faceiro porque o seu dono Viva infeliz com sua prenda amada Enquanto isso ele vai descansando Estrevaria lá no meu galpão Já chega até estar com saudades Te dar uma volta lá pelo ringão E quando um dia o meu patrão do céu Pra outra querência ter me convocado Não levarei nenhum pressentimento Repartirei feliz e descansado Só levarei saudade da chinosa E do meu pago que eu tanto amei Mas deixa alguém que está encarregado Vem continuar na estrada que eu deixei Moreninha meu amor Tu me mata de desejo Faz tempo que eu te namoro Tu não me dá nenhum beijo Namora se não me serve E escuta em minha franqueza Ou diz que gosta de mim Mas não quer me dar moleza Então eu fico na minha E você fica na sua Se você não vem na minha Eu também não vou na tua Eu sempre brigo contigo Porque você é ciumenta Não faço olhar pra outra Não faço olhar pra outra Você já fica burrenta Você diz que tem ciúmes Porque minha me quer bem Mas se eu não vou na tua Na minha você não vem Então eu fico na minha E você fica na sua Se você não vem na minha Eu também não vou na tua Você só quer namorar No sistema dos antigos Não deixa eu te beijar Não sai sozinha comigo Não deixa eu pegar na mão Não deixa eu pegar no queixo Se você não vem na minha Hoje mesmo eu te deixo Então eu fico na minha E você fica na sua Se você não vem na minha Eu também não vou na tua Eu também não vou na tua Vendim eu caso contigo Se você me aceitar Mas antes do pagamento Temos muito a combinar Porque este mundo moderno Dá medo até em pensar A não ser na moda antiga Eu nunca vou me casar Os casalzinhos modernos Tocam depois de casados A mulher vai dando as ordens Tudo já fica acertado O marido lava a louça Faz café e vai no mercado Mas se chegar tarde em casa Logo já está despachado Ela sai de manhã cedo Só volta a hora que quer Sempre está pronta pra tudo Para o que der e vier O marido não diz nada Só faz o que ela disser Se um dia ele reclamar Logo fica sem mulher Desse jeito eu não me caso Nem por um rio de dinheiro Neste estilo moderninho Eu acho que é um exagero Desde o começo do mundo O galo é o rei do terreiro Se for pra casar assim Prefiro morrer solteiro Música 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 Manhãs crioula do meu rio grande A passarada lá no campão Ao pé do fogo, hoje marriando É rodeando o fogo de chão Ao pé do fogo, hoje marriando É rodeando o fogo de chão Música Sobre o Braseto a gente se aquece Quando o inverno ainda castiga Uma cordeona num chote lento Reponta o vento nesta cantiga Uma cordeona num chote lento Reponta o vento nesta cantiga Música Amado Pago, canta comigo Peirando o rancho de Santa Fe A cruz erguida à beira da estrada Petra lembrança do Caibo até A cruz erguida à beira da estrada Petra lembrança do Caibo até Música Sigo estropeado, varando o tempo Tropeiro velho de alma penada Ando buscando pra pôr do centro Com o céu aberto pra outra morada Ando buscando pra pôr do centro Com o céu aberto pra outra morada Quanto mais eu te abraço Quanto mais mais quero abraçar Quanto mais vejo seus lábios Mais mais eu quero beijar Quanto mais eu te abraço Mais mais quero abraçar Quanto mais vejo seus lábios Mais mais eu quero beijar Eu seria bem feliz Se eu pudesse eternamente Viver a abraçada em ti Me beijando ardentemente Ser feliz, feliz, feliz Um feliz sonhador Ser feliz, feliz, feliz Bem feliz com o teu amor Música Música Quanto mais eu te abraço Mais mais quero abraçar Quanto mais vejo seus lábios Mais mais eu quero beijar Quanto mais eu te abraço Mais mais quero abraçar Quanto mais vejo seus lábios Mais mais eu quero beijar Eu seria bem feliz Se pudesse eternamente Viver a abraçada em ti Me beijando ardentemente Ser feliz, feliz, feliz Um feliz sonhador Ser feliz, feliz, feliz Bem feliz com o teu amor Ser feliz, feliz, feliz Um feliz sonhador Ser feliz, feliz, feliz Bem feliz com o teu amor Ser feliz, feliz, feliz Um feliz sonhador Nosso canto vem de longe Entre sopor nas mensagens É o minuando nas colhagens Tamborilando as manhãs É o rancho de pico-mãs A mais antiga morada É igual da terra assombrada Nas alvoradas vagãs Música Nessa cantiga me empenho No bate casco dos anos Andam sonhos aracanos Entre varzeiro e coxilha A nossa alma sencilla Retribuando ganhada Revocando as madrugadas Do nosso irmão farroquilha Música Os galdérios sentimentos Influência nativista Velha ser bem realista De puro amor ao rincão Ando tropeando ilusão Em piúdos baixos liso Cantar olhando o lirismo Nas glórias deste meu chão Música São mescas de muitas raças E muitas cruzas vagualas Trapejando velhos palas Dominando em escarcel Sorriso como o solmel Um piado com capricho Reclama bem bem o lixo Sempre quem paga sou eu Música 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 Só tenho medo que um dia ao meu bem Ainda possa esquecer de mim Música Eu não sei como fui amar-te tanto Que chego às vezes a pensar assim Se me trocares por um outro amor A minha vida chegará ao fim Música 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 Vamos embora Vamos embora lá pro meu rincão Eu já pensei já estou resolvido Vamos viver juntinhos para sempre Lá no meu rancho será o nosso abrigo Pois se nós dois vivermos separados A nossa vida não terão sentido Música 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 Quero voltar lá pro Rio Grande do Sul Quero viver somente lá no meu par Quero saudar a gaúcha da cantando E novamente tomar meu mate amargo Quero saudar a gaúcha da cantando Quero saudar a gaúcha da cantando E novamente tomar meu mate amargo Música Música Quero voltar lá para minha querência Quero rever tudo aquilo que é lindo Nos fim de bailes cantando Nos fim de bailes cantando pelas estradas L4 Manda a prenda na garupa do meu pinto Quero voltar novamente pro Rio Grande Quero dançar mais um baile no galpão Vê meus amigos que eu deixei há muito tempo Que a prenda linda dona do meu coração Vê meus amigos que eu deixei há muito tempo Que a prenda linda dona do meu coração Vou regressar novamente pra querência Quero viver debaixo de um céu azul Eu quero ouvir o grito do quero, quero A guarda alerta lá do Rio Grande do Sul Eu quero ouvir o grito do quero, quero A guarda alerta lá do Rio Grande do Sul Venho cantar minha terra perdida lá na fronteira Onde os campos são mais verdes e as sinocas mais faceiras Onde o vasca toma o marre junto à sombra das figueiras E o pinho se bordoneia em toadas milongueiras Onde os campos são mais verdes e as sinocas mais faceiras Quero bombear o horizonte na hora do sol nascer O murmuro lá das fontes, vendo as águas correm O relincho dos vaguais posteando os alambrados São os meus sonhos dourados, terra que me viu nascer Quero bombear o horizonte quando o sol vai se esconder Quero matar a saudade daqueles campos sem fim Corxilha, verdes e montes, cheiro forte de alegrim Marcações e camperiadas por esses pagos sem fim É o minuano guasqueando sob o rancho de capim E cantar pra namorada que gosta tanto de mim E o vasca da minha terra só lamenta e canta assim E o vasca da minha terra só lamenta e canta assim E o vasca da minha terra só lamenta e canta assim Fomos tocar num fandango Na praça da fronteira Na sala estava florida De prendas lindas e faceiras Uma me falou sorrindo Dizendo que era solteira Eu quero ir com você Ser tua vida inteira A moça era tão linda Que prendeu meu coração Olhos verdes cor do mar Corpinho de violão Era igual uma rosa branca Quando flor ainda é em botão Juro por Deus nesta hora Fiquei louco de paixão Ela ainda me falou Eu tenho muito dinheiro Vamos pra minha fazenda Que tu vai ser fazendeiro Me apaixonei por você Tu vai ser meu companheiro Só que pra casar comigo Não pode ser violeiro Respondi pra fazendeira Que já estava decidida Eu canto desde criança Levo a vida divertida Não troco minha carreira Tornada aqui desta vida Fica com sua fazenda E adeus fazendeira linda Que eu amar é? O que eu amar ele não, deve ser A teoria de você Não tem me sorpreende Eu amo você Eu amo você E amigrai-me Eu não tira Te lembras morena de uma tarde triste Em que te diz de que eu penso a sentir Que dor profunda transpassa o minhal Ventura e calma tudo então perdi A noite veio desdobrar seu mando Correu meu pranto e como eu fiz Parti e deixei-te o meu coração Perdendo e então só sou infeliz Eu só quisera que pudesse o vento Meu pensamento junto a te levar Então verias que eu não te esqueci O quanto sofri só por te amar Eu canto as vezes o que a dor inspira Ao som da lira gritante eu não sei Lamento a sorte que me oprime tanto Recordo o quanto eu sempre te amei Te lembras morena de uma tarde triste Em que te diz de que eu penso a sentir Que dor profunda transpassa o minhal Ventura e calma tudo então perdi Para os mares que sofrendo eu vivo O lenitivo só na terra existe É de lembrares que aqui distante A cada instante porque eu choro triste Eu sei! Eu sei! Eu sei! Obrigado.